O grande amor da minha vida me deixou sozinho nesta sua... E se eu te dissesse que Zezinho Barros tem quase 40 anos de carreira? É um dos grandes nomes da música brega e do forró. Mas se liga, galera, e eu vou te contar como ele começou na música. Vou logo te adiantando. Não foi fácil. Nananina, não. Não foi fácil mesmo. Fique aí até o final do vídeo. Você sabia que ele nasceu na mesma cidade, de outro nome do forró? Tô te falando, rapaz. Fica aí até o final do vídeo, que aqui você vai ficar muito bem informado. Vamos lá. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o DJ Daneri. Uma coisa você tem que concordar comigo. É que Zezinho Barros é um grande artista. Tem outras pessoas que vão dizer, Dan, eu não conheço ele. Quem é Zezinho? Então, fique aí, rapaz. Tô te falando. Ele é um grande artista, com milhões de visualizações aqui no YouTube. É só você pesquisar aí o canal do Zezinho Barros oficial. Você pesquisa aqui no YouTube ou nas plataformas digitais, que você vai, com certeza, gostar das canções dele. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bora pro vídeo? José Barros da Silva nasceu em Exu, em Pernambuco. Ele é conterrâneo do mito Luiz Gonzaga. Daí veio a inspiração na época. Luiz estava em evidência. E, com certeza, serviu de inspiração para muitos artistas. Se você quer a história do Luiz Gonzaga, deixa nos comentários que a gente pode fazer um vídeo especial. Pra você que é fã dele, como eu sou fã. A gente vai fazer um vídeo especial, tá bom? Mas vamos voltar para a história de Zezinho Barros. A infância de Zezinho Barros foi muito humilde, porém, feliz. Ele improvisava instrumentos musicais, com o que tinha à sua disposição. Ele pegava o balde, começava a bater. Ele pegava a vassoura, fingia que era violão. Zezinho é um cara muito criativo, né, Zezinho Barros? Meu amigo Zezinho Barros, essa homenagem está sendo feita de coração pra você. Você sabe que é nóis, meu irmão. É nóis! Como toda criança, gostava de jogar uma bola, uma pelada. Mano, está na veia. A paixão pela música falou mais alto. E assim foi seguindo o seu caminho. É, meu amigo, não deu pra jogar bola? Vai cantar, que é melhor. Se a gente parar para analisar, a vida de vários artistas começou desse jeito, humilde e com muitas dificuldades. Cá pra nós, isso é uma verdade. Só que tem um detalhe muito importante no meio disso aí. Ele teve o apoio da família dele. E isso conta muito, galera. Não é fácil. Imagina só, há 40, 50 anos atrás, como era difícil gravar um disco. Era complicado porque os equipamentos eram analógicos. Não era todo mundo que tinha um estúdio na sua casa como tem hoje em dia. Muitas pessoas têm home studio. Então fica muito fácil pra gravar um disco. Uma música, rapidola, duas horas de tempo o cara já tá gravando a música. Mas 40, 50 anos atrás não era desse jeito, não. Nesse meio tempo, sorte dele que ele encontrou pessoas que puderam o ajudar. Ainda aos 18 anos, saiu de Exu, lá em Pernambuco, e foi para São Paulo. O sonho dele era ser músico. Rapaz, quando o sonho tá na frente, meu compadre, gravou o primeiro álbum em 1985. Foi com pacto simples, no estilo romântico. E nada aconteceu. De primeira, é muito raro acontecer um artista fazer sucesso logo de primeira. Ele tem que subir os degraus, os degraus da vida. É muito difícil o artista logo de cara dar certo. Porém, pensa que ele desistiu? Ele estava convicto de ser o cantor de sucesso. E continuou gravando lá em meados de 1989. Lançou seu segundo disco, onde se destacava a canção Sorriso Lindo. Aí o povo já começa a comentar sobre a Zezane Barros. A dona Mariquinha falava para os vizinhos. Você ouviu a canção daquele rapaz? É boa, né? É igual, aquele rapaz tem uma voz boa. Não. Quem é um rapaz? Não sei. Zezinho Barros. É boa mesmo? Não. Música boa. Bora dançar, dona Mariquinha. E começava a dançar no meio da rua. Aí pronto. A boca em boca, o cara foi mandando a música. Olha, tem um cara arrebentando, o Zezinho Barros. Sabia, não? A dona Mariquinha falava para suas colegas de fofoca. Você ouviu falar do Zezinho Barros? Não. Pois é. Ouça lá, Zezinho Barros, que você vai gostar. Zezinho é um grande cantor. Que coisa absurda. E assim se espalhou o nome do Zezinho Barros em São Paulo, Minas Gerais, Norte e Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Arrebenta, Zezinho Barros. Arrebenta. Parece que estava escrito nas estrelas o sucesso do Zezinho Barros. Não é verdade? Estou lhe respondendo. Não. A carreira foi então impulsionada pelos radialistas Paulo Barbosa e Zé Lagoa. Rapaz, essas duas figuras foram bastante importantes na vida e na carreira dele. Zezinho também foi empresário e foi dono da gravadora JBS, dono da Nick House, em São Paulo. Nos anos 90, ele seguiu lançando LPs. E nessa década, com a chegada do CD, ele foi conquistando cada vez mais espaços nas rádios do Brasil. Com certeza. Em 1996, ele estourou com o CD Seresta Vol. 1. E pelas 140 mil cópias vendidas, Zezinho recebeu disco de ouro no programa do Ratinho, na TV Record. Aí pronto. Não se falava em outra coisa. Era Zezinho pra lá, Zezinho pra cá. As músicas dele estavam estouradas. Nas rádios, nas TVs, no boteco, na casa das pessoas. As músicas dele ficaram em primeiro lugar em várias rádios do Brasil. Pra onde você ia, você ouvia. Zezinho Barros. Que que tá cantando? Zezinho Barros. O que toca aí? Zezinho Barros. Rapaz, a galera curtia Zezinho Barros. Sofro por alguém que não é meu. Pra você ver que o sucesso dele era tão grande, que o governador de Minas Gerais, na época, comprou 80 shows dele numa lapada só. O governador chegou. Fala, Zezinho. Tudo bem, Zezinho? Tudo bem, governador. Zezinho, quero comprar teus shows. Quanto aqui é essa parada? É, governador, quer comprar mil shows? Rapaz, não sei. Vou ver como empresário. Veja e me diga, porque quero comprar seus shows. Gostei muito do seu trabalho. Bora que a gente paga. Tá bom, governador. Eu vou ver como empresário e lhe dou a resposta. Mentira. E assim, Zezinho Barros começou a ganhar, olha, bufunfa, din-din. Tava estribado, Zezinho Barros. É, igual tava com a ponta, né, Zezinho? Ele bateu a boa, né, Zezinho? Nessa época, a vida dele começou a melhorar. Vai vendo que não é fácil. O cara roeu o osso lá atrás. Só que pra ele chegar no sucesso, não foi nada fácil. Pena um bocado. Tenho outra informação pra te contar. Nessa mesma época, ele sofreu um acidente e se recuperou. Graças a Deus, foi só um susto. Foi bomba no peito, que não tem mais jeito. Logo depois, foi contratado pela gravadora Ouro Records. Lá nessa gravadora, ele lançou em 2002 o CD Na Onda do Brega. Com destaque para a música Fogo Cruzado. Composta por Paulo Sete e Adilso Adriano. Em 2003, participou do CD Super Coletânea Brega. E apresentou as músicas Fogo Cruzado, Musa Inspiração, de sua autoria, e Francisco Meirelles. E Cicatriz, de sua autoria. Rapaz, o cara compõe, o cara completo. O cara toca, tá? O cara toca e canta, meu irmão. É. Cantou e compositou consagrado em todo o Brasil e até no exterior. Zezinho Barros confessa que já ganhou um bom dinheiro com seus quase 40 anos de estrada. Claro, com certeza. Quem não ganhou fui eu. Ele tem mais de 20 discos gravados. Pré-contratos com as maiores gravadoras do país. E uma carreira bem sucedida. E diga-se de passagem, muito bem sucedida. Com seu jeitão simples, o artista se aproximou cada vez mais do seu público. Em entrevistas, ele define como cantor de músicas românticas. E não se importa de ser chamado de brega. Igual eu. Eu não tô nem aí. Tô nem aí. É mesmo? É, foda-se. Ele sempre fala que é preciso respeitar o público. E quem dá o limite para o artista é o povo que é a voz de Deus. Com certeza. Concordo com ele. Tá aqui, ele tá dançando aí, ó. Rapaz, ele tá dançando. Grande artista Zezinho Barros. Grande cantor que tá contando, né, sua trajetória. Ele tá aí na ativa, arrebentando a boca do balão. Mais uma homenagem vai chegando ao seu final, tá? Hoje é do cantor Zezinho Barros, meu grande amigo, que hoje mora lá em São Paulo. Eu fui em São Paulo e não tive a oportunidade de conhecer ele, rapaz. O cara tava cheio de shows. Ele ia fazer um show em Minas Gerais. Aí, no outro dia, na outra semana, eu tinha que vir embora. Aí não deu pra esperar ele. Mas, em breve, a gente se conhece aí. Sou um grande fã das músicas dele. Só tem pedrada musical. E outro detalhe do Zezinho, que a gente pode observar no trabalho dele. Ele regrava canções que foram sucesso dos anos 70, dos anos 80. Ele regrava em ritmo de forró, em ritmo de brega, em ritmo de seresta. Zezinho Barros, ele procura sempre se reinventar. Ele fez essa live aí na pandemia. Ele conta que a pandemia, claro, eu acredito que foi pra todos os artistas. Durante a pandemia, passaram dificuldades. E ele, como vários artistas, fizeram lives solidárias. Então, tá aqui, tá aqui ele na sua live, solidária. Grande cantor, grande artista, grande ser humano. Uma pessoa humilde que eu tenho imenso carinho. Que Deus te dê vida longa, Zezinho Barros. Mais uma homenagem vai chegando ao seu final. Pra quem não me conhece, eu sou o DJ Daneri. O DJ da música brega, do forró, da lambada, de todos os ritmos. Vem pra cá. Vem curtir brega com o DJ Daneri. Tá bom? Porque o nosso forte é brega. Aí tu vai me perguntar. Pô, Dan, tu não toca as músicas. Por quê? Devido aos direitos autorais. Se você quiser ouvir uma música completa, vá na plataforma digital aí. Tá? Aí você ouve, você escuta, você faz a sua playlist. Você fica à vontade. Aqui, eu não posso tocar. Por quê? Porque o artista ali já ganha. Ele ganha uma pontinha. Entendeu? Então, pra muitos artistas, essa é a principal fonte de renda. Então, dá uma moral lá nas plataformas digitais lá. Vá lá, ouça. Faça a sua playlist lá. Tá bom? Então, você sabe que música boa nunca sai de moda com o DJ Daneri. Muito obrigado. Beijo no teu coração.